Terceira Carta de João Do Presbítero para o amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado irmão, desejo que você esteja próspero em tudo e que a sua saúde esteja tão bem quanto sua alma. Me alegrei muito quando os irmãos vieram para dar bom testemunho de sua verdade. Como você anda na verdade. Não tenho maior felicidade do que esta. A satisfação de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado irmão, você procede em fidelidade em tudo o que faz em favor dos irmãos, especialmente para alguns de fora. Eles mesmos testificam isso a seu respeito, sobre o teu amor diante da igreja. Se você encaminhar eles em suas veredas, de modo digno de Deus, você fará o bem. Pois, por amor ao nome, eles saíram, sem nada aceitar dos gentios. Portanto, nós devemos acolher a eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Eu tenho escrito algumas coisas para a igreja, mas Diótrefes, que tem a ambição de ser líder sobre eles, não nos recebe. Por isso, quando eu chegar aí, vou expor as coisas que ele faz, proferindo palavras maliciosas contra a gente. E não contente com isso, além de deixar de receber os irmãos, ele proíbe os que querem receber irmãos e ainda exclui eles da igreja. Irmão amado, não emite o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A respeito de Demétrio, por outro lado, todos dão um ótimo testemunho. Até a própria verdade testemunha. E nós também damos testemunho. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tenho muitas coisas para te escrever, mas não quero fazer com papel e tinta. Espero te ver em breve. E então nós falaremos face a face. Que a paz seja contigo. Nossos amigos te mandam saudações. Saúda os amigos, cada um pelos seus nomes. Amém.